E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Falar Arturo Hoje estamos começando mais um videozinho aqui junto com meu pai Começando um video aqui de Batman Super Hero 2 Lego Batman 2 DC Super Heroes Vamos ver como é que é o joguinho A gente já jogou aqui no canal uma vez ou outra um Lego Batman Mas um que finalizou a série Agora devagarinho, devagarinho a gente vai gravando uns e vamos vendo As legendas estão em português, tá pessoal? Para o pessoal poder acompanhar direitinho Bruce Wayne está numa festa de gala Ele e o Lex Luthor disputando o prêmio de Homem do Ano Eu já zerei esse jogo, então sei toda a história Beleza, então tu vai me acompanhar aí porque eu não sei fazer... Eu não vou dar spoilers Pessoal que estiver assistindo, não esqueça de deixar o joinha aí, muito importante Dá aquela força, assiste pelo menos uns 5 minutinhos do video Para o joinha contabilizar, que o Youtube agora está com umas manhã buenta aí Se você assistir muito pouco, se tiver só alguns segundos Deu o like e vazar, o like não fica aí grisado E aqui embaixo nas nossas redes sociais, o Instagram, o Twitter, a Twitch Que a gente faz lá de Creative lá também Facebook para pegar as atualizações AnimoTV também parada, mas uma hora a gente volta E vamos acompanhando Aqui em cima da minha cabeça, lá está o nosso nick do Creative Destruction Retro GBR 3.0 Nos procurem lá por favor E era isso Aí está o Lex com um cara de poucos amigos aí, rapaz Vão lá receber o prêmio A cutscene, daqui a pouco chegam os vilões para dar uma aloprada na situação A primeira parte é a única que eu não lembro É, se aí se eu não me engano é o prêmio de filantropo do ano O homem do ano, alguma coisa assim, né? Que apresentação Se essa armadura está o quê? É, vai para Bruce Wayne É, o Lex Lothar não gostou, rapaz Nunca lhe gosto de nada, né? Eu vou me chato Agora os vilões de Gotham começam a se movimentar também Vamos ver o que eles vão fazer Eu não lembro o que a gente faz nesse início de jogo Eu confundo um pouco com as fases do Lego Batman 1 com o 2 Já jogou no PS2, né? O Lego Batman 1 Mas tem aqui também, a gente comprou de graça, cem jogos do Batman na Epic Games O Lego Batman 1, 2 e 3 O 3 ainda não vou trazer para o canal porque o PC não é vendo Mas estamos jogando 2, vamos trazer o 1 futuramente É estranho, né? A gente vai de trás para frente Mas aqui não tem essa, aqui a gente joga o que a gente quer mesmo Tem o Batman Arkham Asilo, Arkham City, Arkham Knight Vamos jogar todos também, uma hora devagarinho a gente vai indo Tá tendo a cutscene do Coringa O Coringa ali tá fazendo os reféns, o Bruce Wayne vazou Entra o Batman em cena Rapidinho, né? Só botou a capela Outro Virou o Batman no Lego Batman O Coringa meteu gás, enlouqueceu as guardinhas tudo O Lex Luthor ele tá vendo a mão botando dele alguma coisa E agora? Vamos ver o que vai acontecer Nessa fase, se não me engano, tem bastante vilões da galeria de galões do Batman que aparecem Não é só o Coringa O Coringa é o principal, né? Como sempre Tem até o silêncio Tem o silêncio nesse aí, é o silêncio legal Teve a animação do Batman silêncio hein, recomendo pra vocês assistirem ali rapaz Chegou o Charada O Charadinha ali que é o O Edward Nigma Passando a mão nas coisas ali Quem é esse aí? O Pinguim O guarda-chuvinha dele Quem mais vai aparecer O Coringa que já tava aí A Arlequina também vai aparecer O Coringa Interagindo com o Lex Luthor Passando a mão na carteira dele Ah não, é o relógio O Coringa não perdoa nem os aliados de crime A Arlequina ali Duas caras Tudo na mesa do Lex Luthor rapaz Tá doido? Tudo mal acompanhado Agora, tem aquela frase Oh, quem poderá me defender? Não sei Não é o Chapo Inglis Como sempre os vilão falando Todos os planos né, disponíveis Que pode falar, 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 falar Que não gosta de falar né, então ele precisa de um vilão Porque eu fico falando, 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 falando nos vídeos também Então eu sou o Herói É, fica quietinho, se comporta né Aí, ó, o Batman já chegou com tudo Batman e Robin Então Robin É, vamos ver Acho que eu sou o Player 1 Também a gente não testou direitinho Quando a gente troca de bonequinha aí que não tem A Arlequina rapaz, vai mostrar de que você é uma boneca E aqui ficou só a Arlequina Primeiro desafio é a Harley Quinn Olha aí Aperta, aperta Start Eu sou o Batman, eu acho É, como? Aperta o espaço aí Ou, F2 F2 Aí, agora vamos ver qual que troca Não, pode ser assim mesmo Pera aí, deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Te movimenta aí, acho que é na setinha Que é o Robin Ah tá, na setinha? Pera Ah, eu tô só batendo aqui Ah, pera aí Agora eu nem achei Pera aí Uma hora depois Estamos pessoal Acho que agora vai funcionar Agora sim Meu Batman aqui é meio escuro rapaz O Batman se camufla Ah, agora melhorou a luzinha aqui Tá doido Como é que monta mesmo os bagulhos? Tá, já tô montando aqui um treco Sempre quando aparece esses bagulhos brilhantes Aqui é pra montar Pô, é uma vergonha o Batman precisar montar uma escada né Porque o Batman tem batirangue Tem batigancho Tem batistaca Tem batipapo Tem tudo de Batman rapaz Bate vilões É Fique longe de mim Mr. Jota Quem é o Mr. Jota? É que é o... É que é o... 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 Robin de Junior Ai Deus... É que é o meu robô Eu não sei de onde é que eu tiro meus bagulhos É... É... Não é o ar Vem pra cá Vem... Onde é o arlequina tá fugindo Tá aqui Vem que eu bati na arle... Ah tá, tem que segurar o quadrado Ah, eu me bateu Me ignorei, foi batendo os outros Vou pai Pai o coraçãozinho Já se põe a arlequina nem... Nem mirei nela direito Bom rapaz Check point Beleza Tu tá tonto? Bustantei Não, mas é a arlequina Hã? Ah, era aqui que tá tonto? Eu batendo tudo aqui Vem quebrando tudo aqui Aqui, aqui tá charada Tudo que é quebrável Ai! Eu não sou quebrável Tá caindo Vem quebrar a banda toda aqui rapaz Tá doido Nossa, o Batman tá causando mais prejuízo que os vilão Vai boneco Boa guerra Ah, aqui sim o charada rapaz Charadinha esperando ali pra tomar um pau da gente Esconde, esconde Batman Vaza daí charada Agora volta Quebrar as piano É Bate a música de pianinha agora Vem nessa Geralmente esses brilhantes aqui tem que ser de um personagem especifico pra quebrar né? O superman ou alguém com poder né? Aqui a gente pode pegar os outros heróis né? É nesse aqui que dá pra jogar né? Tem fase que dá pra jogar com o superman né? Aí tu tem que tacar o negocinho Os bate e gancho Ai morri Acho que lá não Ah beleza Não tá perto de pular Ah, valeu Eita Ai meu Deus, confusão Qual que é o meu que pula? O meu que me engancha? Ai Agora tu vai pro outro Olha rapaz, Spider-Man, Spider-Man Ah, droga É lá embaixo Devia ter morrido que era mais fácil de voltar Calma cara bonequinho Bom que eu... Bom, eu não to ouvindo né mas os bonequinhos não interagem muito falando né Eles só tão ali pra gente atender Eles só fazem barulho de apanhando E tinha que aparecer que nem o Batman Classic Aqui ó Aqui ó Rapaz, pega aqui tua armadura Calma rapaz, tô indo ainda Tô chegando ai Pega aqui tua armadura Onde é que eu vou? É só tu descer Ah, certo que eu subi de novo? De graça Aí tu não pode Ah sacou Tu vai matar só vocês agora não é Ah, esse aqui é minha roupa de sensores Eu fico meio imbezable Ninguém me vê Mas tem que ativar esse trem aqui não? Tem Ah, agora vai Tu entra ai e bate nele Ah, isso ai é aquele negócio que eu tenho que enxergar na parede né Calé? É que o quinto também é o... Aqui no traje é mais legal Será que? O que? Tem que puxar Tem que... Olha pra baixo onde é que tá o charada Deita e aperta Não Tem que... Vai no do charada e aperta o botão Ah, legal legal Daí ele vai mudar Ah, é o charada Apareceado? Tem o queixo último de mim, cara? Vem, vem, só tem mais esse mesmo? Ah, rapaz, tá o último de mim Bate nele, bate nele Olha, ele é rápido Ah, é o que? Tô invisível Ele não tá nem vendo onde tá apanhando Ah, pô quebrou um bagulho aí e tudo Dá pra montar estranho, não? Monta ele Elevador Ficar invisível de novo Ah, eu me esmalhei Aí, agora vai Oh rapaz, essa primeira fase já foi dois vilão O grande O que que faz aqui o bagulho? Ah tá E aí, agora vai O que faz aqui o bagulho? É, minha armadura É, salvar é continuar Minha armadura O Batman enfia um pendrive ali no bagulho ali e começa a salvar Erruuuu Essa aí é a roupa de acrobata, né? Essa aí é legal Ele bota o tipo de bastão dele num bagulhete ali e faz umas piruetas lá Ah, morri Olha os pinguins Olha os pinguinzinhos Olha os pinguins Mete, mete bumerang neles Aí É bom que a gente é bem independente aqui no jogo, ó A gente pode ir pra outros lugares Ninguém nem... Só a câmera divide, né? Pra quem jogou 64 em 64 lembra dessas câmeras divididas pra jogar GoldenEye, jogar... Bom, outros jogos cooperativos, Conker, Bedford Bay Sendo que tinha jogos dava pra jogar até com 4 pessoas, né? Era bem legal Ah, o charada aqui Não, é o duas caras É isso Falei errado Two faces Two faces to me Um prazer vê-los Não, Victor Além de duas caras e duas personalidades O Harvey Dent Como que eu faço pra te descer aqui? Eu não lembro Já tá em cima? Já Ah, tá Eu tenho que construir isso aqui Ai Eu tenho que construir isso aqui, ó Sabe aqui É Aí, agora vai Ai, morri Vocês tão raladas, Pai Vou, mata-la Vou ficar invisível Aí, agora posso quebrar a cara de todo mundo Tem que quebrar ali Peraí que as câmeras tão... Me mataram? Me mataram? Me mataram Ah, tá Acho que vai ser destruir Tu tem que destruir aí e montar um negócio, Pai Montar? Tá, peraí Parece estranho aqui É isso Ah, espera aí, motor Tem vez aqui de novo Ah, tá Não, agora vai passar Ah, agora vai Que estranho com ele Ah, aquele negócio que tu anda de bolinha, né? Virou uma bolinha e faz... Tem uma fase do Sonic que ele fazia uns negócios parecidos assim Viu, moleque? Vai, ataca ele Rapaz, tu me esmagou que ela tem uma pelota? Quebra a carta de essas duas caras? Já era? Peraí a casinha Peraí a casinha Não, não, não parou de sair da pessoa É o Coringa agora Ah, agora é o Coringa Estarando? Não tinha parado de sair da pessoa ainda Então vamos subir a escala O legal é que a gente só deixa os caras tontos ali, né? A gente vai algemar, prender, botar numa cela A gente só larga eles ali Olha aí quem tá indo Ele tá bom Sarva ali Vai, vai Bate, bate Bate, bate 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 Toma Toma Ataca ele Tá com o Coringa Cadê ele? Vai pra frente mais Ai, vem! Bom que o Robin serve de isca Agora sou eu Ah, meu Deus Essa mãozinha elétrica aí pra quem assistiu o super choque, não funciona com o super choque rapaz Já foi Ai Tô apoiando aqui rapaz Mata Mata os bonequinhos aí, você tá me matando Vai ficar invisível Eu também morri Vai ficar invisível Vai ficar invisível, mas não é fácil de ver Ô boneco, vai desce Aí, agora vai O Ligre vai ser arremessado, será? Ou vai só tomar um choque? Vai ser arremessado Vai ser arremessado Vamo lá Robin Ó, tem que montar um trequinho aí Um treco de coisa bagulho Difícil? Ah, agora vai Agora a gente voltou pro início rapaz Agora é a fase do barco Já? Essa fase aqui é difícil, não é? Vamo tentar acertar o louco aí rapaz Tá doido? Bate o barco Ó o pinguinho querendo roubar ele Pessoal, essa aqui foi a nossa primeira fasezinha Que é a fase ali do Dua cerimônia que o Batman Quer dizer, o Batman não, né? O Bruce vai receber o prêmio Próxima fase é a fase do barco Que a gente vai atrás do Coringa Que ele se escafedeu Vazou dali Quem quiser que a gente continue a série pessoal Manda ali um comentáriozinho Ó, continua a série Faz mais Traz mais o Arthur Temos que falar de Arthur E assim por diante Por favor manda aquele feedback positivo Deixa o likezinho Muito importante Quem puder ajuda bastante Esse jogo que tá lá disponível aqui A gente vai jogando Se vocês querem a gente joga mais Se não a gente joga por conta mesmo Que é bem legal, né guri? Muito obrigado pela atenção pessoal E tchau Tchau Tchau